Olá a todos, mais uma vez vim lembrar vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Ela seleciona conteúdos da loja e distribui para a comunidade Unreal toda primeira terça-feira do mês, dando aos artistas, designers e programadores acesso a recursos de alta qualidade sem custo nenhum. Vamos dar uma olhada brevemente nos itens que recebemos nesse mês de outubro. Para começar temos o Fantasy Character Spec. Este pacote de personagens fantásticos será uma adição incrível a qualquer jogo de temática medieval ou fantasia. São 10 personagens de altíssima qualidade, todos já rigados e animados. Cada personagem do pack foi criado com atenção aos detalhes, garantindo imersão e realismo a qualquer projeto de jogo. Neste pack contaremos com 92 animações que são muito bem listadas e organizadas, nos dando um bom leque de opções para trabalharmos em nossos projetos. No pack temos Bárbaros, Anões, Soldados, Guerreiros, Rawls e mais. É um ótimo incremento para o nosso arsenal de assets na Unreal, pois é um gênero de assets que é mais incomum de obtermos de graça. Então aproveitem e usem para criar ideias e utilizar à vontade em seus projetos. Continuando temos o Rocket Thruster Exhaust FX. Com este pack você terá efeitos de exaustão de propulsores para todos os seus veículos, desde naves espaciais, carros e tudo mais. Todos os sistemas de partículas foram criados no Niagara e estão configurados para o espaço local, permitindo que sigam perfeitamente o movimento dos veículos. Com este efeito dinâmico você poderá adicionar um toque extra de realismo e intensidade a qualquer projeto, seja em ambientes de ficção científica ou corridas de alta velocidade. O pack contém 15 Niagara Systems e mais 5 Niagara Emitters. Aconselho bastante a brincar com os parâmetros para que possa conseguir atingir seus próprios resultados com o sistema. Segundo em frente temos o Temples of Cambodia. Este deve ser um dos mais bem produzidos ambientes e a época que já nos presenteou de graça. A cinemática que dispensa apresentações com esta iluminação ultra realista é simplesmente dedicada para a indústria de virtual production, o que demanda uma qualidade além do normal para estes tipos de assets. Explore as ruínas deste tempo inspirado no sudeste asiático. Com mais de 150 meshes criados através de fotogrametria, este pacote traz um toque fotorealista para qualquer ambiente. Aproveitando o poder do Lumen e Nenad, este cenário está pronto para simplesmente qualquer tipo de projeto que requer iluminação real. Continuando nos environments, temos o Cave Ruins. Criada com a Pipeline PBR, perfeitamente adequada tanto para projetos de qualidade AAA, quanto para aqueles que priorizam a otimização e desempenho. Com um personagem jogável, embarque em uma jornada através de um cenário altamente detalhado, produzido com texturas feitas sob medida para garantir realismo e eficiência. Finalizando com mais um Environment Low Poly, temos o Stylized Perry Street. Com este pack, você pode construir uma charmosa praça europeia estilizada de alta qualidade em seu projeto. Com mais de 150 assets altamente detalhados e otimizados, este pacote oferece tudo o que você precisa para criar cenários ricos e envolventes. Este pack também inclui uma ferramenta do mesmo desenvolvedor, a Ultimate Level R2, que permite criar edifícios modulares personalizados de forma rápida e eficiente, garantindo flexibilidade e controle artístico na construção de ambientes únicos. É isso, não deixem de dar uma passada lá no launch da Epic Games e adquiram esses produtos. Eles podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL